E aí, movidos! Meu cheirinho de sovaco, minhas patentes dupidas, me joga na parede e me chama de lagartixa. Oh! Essa doeu! Vocês provavelmente viram o título e pensaram, uou! Sei que eu nunca falei isso pra vocês, mas eu estudei em... Hiver! Quê? Hiver! Eu estudo aonde? Hiver! Hiver! Tudo que eu precisava. O vídeo de hoje eu vou ensinar você que está aí sentado em casa, sem nada, para fazer, aprender a falar várias línguas. Eu se tornarei uma pessoa na poligosa. E parece que eu tô bêbada, mas não tô. Talvez eu esteja. Vocês nunca saberão. Toca a vinheta nova! Oh, psh! Não esquece de deixar o like aí embaixo. É pra nós aí. Inglês. Oi, meu nome é Joey. Olá, Joey. Meu nome é Lara. Oi, Lara. Qual é o seu nome? Meu nome é Lara. Oh, sim! Qual é o seu nome? Eu gostaria de ir para o quarto, porque eu não tenho papel e eu tenho diárea. E aí? Eu gostaria de ir para o outro. Eu gostaria de ir para o outro. O meu nome é o seu nome. Eu gostaria de ir para o outro. Eu gostaria de ir para o outro. de casolina te quero mucho mi hermosa ahhh lacim árabe delicada seria alemão es es finlandes links para tai gueta esguerde holandes ahhh ahhh portugueses de portugal sabes nunca desista de seus sonhos e coma pastil de belém sátkak bimbaro bobir sango dinamarquês japonês japonês bagajari maseno guanatawa mandarim ximaxi chum fin go mal cheima italiano me piace manjar egli espagueti x 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 Bananas Está meio estress Olá, meu hermoso Muito gosto Tienes meu prato Estou pensando que é uma puta Estou pensando que é uma puta